A um tempo atrás, pensei de ser Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, na sua madeira Perder do meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho A um tempo atrás, pensei de ser Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, na sua madeira Perder do meu tempo a noite inteira E eu acordei sem saber se era um sonho E eu acordei sem saber se era um sonho Deixa em tornar os nossos segredos.